Em Melbourne, na Austrália, nas argolas. O Danilo que no cavalo com alças ficou na posição de número 54, nas paralelas. O número 36, barra fixa, ficou na 41ª posição. E você tá vendo aí, a apresentação do Danilo Nogueira nas argolas. Buscando uma vaga pra final. Se ficarem entre os 24 melhores atletas, passaria imediatamente pra final. Você vai vendo todo o trabalho pro fixo. O Danilo Nogueira tentando buscar aí uma vaguinha pra próxima fase, né? Pra final desse campeonato mundial de ginástica artística ou ginástica olímpica, como queira. Daí a saída gravada do brasileiro Danilo Nogueira.